Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia, de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de um amanhã A beira de um amanhã